Bom dia, gente! Mais um vlog hoje com mais pra vocês. Vem comigo! Estou aqui na minha caminha, ouvindo o julgamento da senhora de mão certa. Que autorizou o mesmo procedimento que nós tivemos... Oi, pessoal! Acabei de tomar um banho gostoso. São 10 para as 4 da tarde. E me deu uma vontade, sabe, gente, de ler... Ler Mateus 7, sabe? Uma parte da Bíblia de Mateus. Que diz assim, julgar é ser julgado. É Mateus 7. Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, com o juízo com que julgardes, sereis também julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu. Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu próprio tens uma trave no teu. Hipócrita! Retira primeiro a trave do teu olho, e só então cuidarás de retirar o cisco do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães coisas santas, nem atireis pérolas e pôr-nos. Para que não suceda que as pisem com os pés e virando-se, e vos despedaçam. É, gente, é bem profundo, né? Esse... Esse becido é muito, muito, muito profundo. As pessoas não pensam de julgar, né? Umas e as outras. Não sabem, às vezes, de nada, das histórias. E ficam julgando. E... Então, assim, muito ruim, muito feio, né? Temos que vigiar, né? Vigiar sempre, para não cair nessa cotação. Ficar julgando as pessoas. Sem saber o que se passa, né? Na vida delas. Ou o que já se passou. Ou o que está passando. Temos que pedir a Deus proteção. Orar para essas pessoas também, que acham que mais. Que não esquecem certas coisas. Que não confiam na justiça divina. Porque, quando você confia na justiça divina, você não precisa estar, sabe, com aquele ódio entreado dentro de você. Porque você sabe que, mais dia ou menos dia, quem fez, vai ter. Vai ter de volta. Então, é isso, gente. Confiar. Orar. Engragar. Agora é hora do exercício da face. Não pensem que eu estou doida. É só exercício. Vamos lá. Esse exercício é para endurecer essa parte aqui. O que é isso, gente. Amém. Acabei de fazer aula de dança e agora estou assistindo Camila Coutinho e Danilo Jantil. Estou vendo a entrevista dela em Danilo Jantil. Pessoal, acabei de jantar com uma tapioca bem gostosa. Estou tentando fazer fitness. Quando eu não estou perto da Nutella, estou tentando ficar longe dela, mas ela sempre me diz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, me come. Gente, eu amo Nutella e essa Nutella está querendo me engordar. Eu não posso. Então hoje eu fiz a fitness. Estou fit. Comi apenas uma tapioca. Gente, vou mostrar para vocês as comprinhas de ontem que eu fiz. São duas coisas mais legais. Um precinho. Mais legal ainda. Essa jaqueta linda, linda, linda. Da Louise Bertone. Ela foi R$109,00. E essa blusa linda, linda, por apenas R$49,00. Uma linda coisa. Uma promoção bafônica. Também não podia deixar de assaladar, né? Essa também estava com o preço da câmera. Também não podia deixar de assaladar. Bom, pessoal, o vlog de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog malucão. Sem muitos conteúdos, mas é o que eu tenho para hoje. Deixe um likezinho para me ajudar. Se inscrevam no meu canal. E até os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e boa noite. Tchau.